para variar uma filinha no contorno né para ser normal eu vou mostrar para vocês o motivo da fila que olha o que não tem cabimento é isso o motivo da fila que é um troço que o motivo contágio não sei se eu voltei para gravar muito cedo já não é o povo é muito curioso não pode ver um caminhão parado no acostamento e passa bem devagarzinho para ver o que é parar para ajudar ninguém para ninguém ajuda mas agora só para olhar assim uma vez se é uma desgraça um pouco para olha só falta parar em cima da pista e olha não é normal não é entender o povo ser tão curioso tão curioso tão um cara desgraça dos outros é indignado por isso é um troço olha se todo mundo andar ah quer olhar mas todo mundo andar aqui a botar um 40 por hora aqui ó tem a fila maquina 40 por hora direitinho cara olha gente agora tem gente agora fica esse arranque para arranque para arranque para eu vou te perguntar é o cara se desespera ainda mais eu tô com um pouco de risco pegar a falta de risco de caso dessa fila aqui eu vou ficar nossa mas eu vou ficar virado no girai aqui ó mas eu vou ficar bravo é um troço que não tem nada a ver se fosse um acidente em cima da pista mas não é você pode ver lá tá ali ó tá chegando ali onde é o motivo da fila para você dizer ó parou tudo ó ó ó deu uma arrancadona daí ó para tudo do nada isso é desesperador é sem palavras que esse tipo de joia é só por causa da curiosidade do povo, pelo povo ser tão curioso, ficar se metendo na vida dos outros, se fuciando na vida dos outros ali, a vontade de chorar, chua louco, vai chegando perto do bagulho vai parando mais ainda, e deu fila nos dois sentidos, pra vocês verem, aqui já tá fluindo normal, a fila pra lá, agora olha lá, olha ali, olha isso aqui, olha isso aqui, vê se tem caminhão é tudo isso, tem uma fila, tem um caminhão no meio do canteiro, no meio do canteiro que não tá atrapalhando em nada na rodovia, nada, 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 não tem, não tem nenhuma pista trancada, nem nada, olha, é só por causa da curiosidade do povo, só, é, é, pai, é, 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 ó, onde o guincho tá, o guincho é a pulância, ó, tá, tá um pouquinho trancada aqui, ó, mas passa de boa, cara, ó, passou, tinha o bagulho, ó, o troço é nó, que é dos dois lados, dos dois lados, ó, 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 ó o outro lado aí também, ó, tudo parado, ó, tudo por causa de um caminhão no canteiro o povo, olha, o povo não tem noção nenhuma nenhuma, 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 nenhuma eles não tem pressa, parece faz desgraça dos outros ninguém tem pressa o mano, olha eu fiquei indignado com o troço desse olha, primeiro eu acho todo mundo foi embora deve passar, vai sem valor tá rapaziada, tem um carro vazio vazio não, faltou um pacote o cara deixou eu com um pacote foi lá ajudar o outro lá puxar um pallet lá puxar uma pia de madeira eu tô só por tô só por ficar vazio eu quero encostar lá embaixo embaixo tem uma sombrinha quero botar pra dormir olha, ô mano, eu tô com sono ó, cagada lá ai, ai, ai tô com sono da desgraça isso é louco cheguei ali no pedaço de tapestria que era umas 3 e meia da manhã eu falei, ó, vou dormir uma manhã horinha né, porque eu cheguei ali bapando mas bapando de sono eu vou dormir uma meia horinha, né uma meia horinha eu durmo fico zero vou ter o relógio despertar 4 horas minha cordeira 6 horas nossa sorte que de lá aqui ela partia, né 50km aí cheguei aqui e já só cheguei e já encostei aqui daí já desamarrei e já descarregado agora só recebeu o frete já era não, vontade de deitar nessa graninha e já descarregado quer ver tá descarregado quer ver vamos ver vamos ver é bicho piruleta você tá doido vamos ver se pegou aí ó aí ó aí ó aí ó aí ó aí tira a dente e sai com o gtm cara é nóis tá desfacendo aí ó tá desfacendo ó vim vim aqui pra carregar um alho aqui ó pararam aqui agora estão me dando macarona pra mim ali comer um mac fazer um hangang e depois eu vou agitar quando eu falava 1 dia eu vou trocar um BARGUREL 1 do dia Kum aí na rodagem aí 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 eu me dando uma carona aí mas éercê há um bom prepared então rapaziada estão esperando já para carregar o carro cartá vamos lá no mec Pra eu ganhar a carona dos dois lá Eu não perguntei o nome dele Se eu perguntasse eu ia me esquecer também Que eu tenho amnésia E pra voltar Que deu uns 3 times Tô derretendo aqui Você tá doido Tendo marzinho aqui do lado Eu fui lá no meio Pra acabar E tá bom O negócio é comer bem Eu não tinha almoçado Não tinha tomado café da tarde Aí um metro vai bem Chega lá e encostar pra carregar Carregar um alinho E depois dar ali pra casa Eita E aí ó Achei pra cá mano Salvinho Salvinho O carro tá carregado moço Esquece Desão né Abrir a lona, amarrar e vamos dar ele agora Que o pai tá onde? Que hoje vai ter live Aí o piloto vai sair de um ano Esquece Esquece Botar o bandeirão lá atrás E já é Já é parque Essa câmera suja Não adiantou de nada Não é só a câmera que tá suja O carro também tá Tá podre de sujo Tem que fazer Vamos que vai Vamos que vai Bora, bora Vamos amarrar que eu quero ir embora Que eu quero ir embora moço Tem que acabar macho Sozinho Macho em cima do outro Macho velho É velho Eu não sei né Eu acho que aí tudo escapa quarto Dá uma ré no quibe Aquele lá gosta Aquele lá Aquele dali ó O gordinho saliente aí também Olha aqui gordinho